BR-316, quilômetro 15, aqui já na saída para a cidade de Denerval, Lobão. E aqui, um acidente de grandes proporções entre esses dois veículos em uma colisão frontal. Este gol com este ponto. E aqui dentro deste gol, uma vítima fatal. Gilvan Sousa, há 45 anos, ele estava saindo de Denerval, Lobão, para trabalhar em Teresina. E aqui, ele não deu mais nenhum passo, ou seja, veio a óbito depois dessa colisão frontal, como nós falamos inicialmente. Olha só, é possível a gente ver aqui que os dois carros tiveram um princípio de incêndio. A pancada foi tão forte entre os dois veículos, que olha, a destruição aqui não é parcial, e sim total. A gente pode afirmar que houve invasão da faixa oposta, e temos apenas a narração do motorista do ponto branco, que trafegava no sentido Teresina-Demerval, Lobão, e disse que o gol preto saiu da curva, atravessando, são palavras dele, atravessando a pista. E ao tentar desviar-se para o outro lado, para a outra faixa, os dois puxaram para o mesmo lado e colidiram frontalmente. No ponto vinha uma família, saiu uma criança lesionada, inspetor, o senhor confirma? É, a família informou que a criança foi internada no hospital e estaria na UTI. Este acidente, de grandes proporções, na BR-316, na lente, então na tela da TV Antena.